Música Agora eu vou ganhar hein galera, chega Você é louco, eu queria te perder Você perdeu 38 seguidas, ô louco Itatsuya Do platina 2 até o platina 4 Menos 3 PDL 38 seguidas Eita Edilson deu um share, muito obrigado Pelos seus shares, pelos seus beats É nóis meu lindo, tamo junto Calma, nossa fob Bem-bem-bem-bem-bem-bem é bem fortinho time eu tô gostando ó Eita ele faz saiu com uns 10 de vida ali se eu tivesse focado no veneno é que eu tô gostando de jogar de time em é o item falou para mim aí vim de Ignite mas eu vim de tp e e e e e e e e e Oh, deu Ah, não Não Filha da puta Starguest, peraí, não apareceu Os seus coiso Ui Ai Ui Boa, obrigada Que isso Será que eu vou ganhar o jogo? 0-3 Finalmente um time bom Senhor, obrigada Senhor Deus escutou minhas orações Ai Dá GG aí, quero ganhar logo Quero ganhar a primeira do dia Ai, tô até triste com a gameplay de hoje, gente Complicado Uma pior que a outra Acho que não é bom jogar de ressaca não, hein Nossa, time top Não fiz nada no jogo Primeira vitória do dia Tchau 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 Tchau